Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal e vou mostrar a MT-03 novamente para vocês pessoal Porque eu vou mostrar ela hoje para vocês, é porque eu passei os 3 mil quilômetros com ela pessoal Eu escolhi esse lugar bonito aqui, inclusive porque é mais calmo e também para ficar um vídeo um pouco diferente aí para vocês E eu espero que vocês gostem mesmo né, se inscrevem no canal e deixe o like para dar uma força né pessoal Bom, eu vou mostrar aqui o painel dela, já passei os 3 mil quilômetros com ela, 3.157 quilômetros E eu vou falar os pontos positivos e negativos dessa moto para vocês pessoal Olha que moto linda, já pode ver que a aparência é um ponto muito positivo dela E eu vou falar mais pontos positivos Bom, essa moto é uma moto muito boa para fazer curva, faz curvas excelentes pessoal Ela tem uma estabilidade incrível A sua potência é de 42 cavalos com 321 cilindradas O que destaca muito ela próximo das suas concorrentes né As suas concorrentes maiores aí são os E300, E400, CB500 aí da Honda E ela se destaca muito em potência perto das suas concorrentes pessoal O que diferencia bastante ela também é a sua suspensão Apesar dela ter uma pegada mais esportiva, ela tem a suspensão muito macia A suspensão dela é incrível apesar dessa pegada aí esportiva que ela tem O banco dela também é meio termo na verdade né Dá para perceber que ele é um pouco macio, um pouco duro Mas faz parte da pegada da moto desse toque esportivo dela pessoal Um ponto aí que no início eu achei um pouco desagradável São essas pedaleiras recuáveis aqui ó Então vou mostrar mais em detalhe ó Só que eu entendi o significado dela no início Eu reclamava bastante Por causa que eu não pegava o jeito bem certo dessas pedaleiras Mas para que servem essas pedaleiras? Você está deitando em uma curva Você deita a moto demais Ela raspa esse pininho aqui ó E sobe a pedaleira por motivo de segurança É isso mesmo pessoal Eu peço desculpa Passou um caminhão aí, fez um barulho louco Não sei se vocês entenderam direito o áudio Mas repetindo, essa pedaleira tem Ela é recuada e tem esse pino Por causa da sua segurança né Você vai deitar em uma curva Ela raspa ali e ela sobe essa pedaleira pessoal Ponto negativo dela É o tamanho do seu tanque né Ela tem 14 litros E ela faz uma média na cidade de 22 km por litro E em viagens eu já cheguei a fazer de 13 até 15 km por litro Mas claro, enrolando o cabo dela Andando perto dos 200 mesmo Ela é uma moto bem potente Ela chega nos 200 km por hora Pelo menos é o que comentam aí na internet né Que ela chega nos 200 km por hora Eu não cheguei ainda Mas eu já cheguei em uma média de 194 km Com ela toda original Lembrando que é uma ponteira aqui ó Uma ponteira esportiva Ela está despachando bem mais Ela está andando muito mais com essa ponteira Mas eu não fiz um teste aí de final com ela ainda Inclusive agora eu peguei uma estrada E eu vou fazer um teste daqui a pouco Quando eu estiver subindo para casa né Porque eu estou aqui do lado do Rio Grande já Eu moro em Chapecó, Santa Catarina E eu vou estar filmando aí Na verdade eu não sei bem certo se eu vou filmar para vocês Se eu não vou Até porque eu não quero apoiar ninguém a correr na rodovia pessoal Então o certo seria pegar um trecho mais seguro né Mas eu vou fazer algum teste aí de final com ela Porque é a primeira vez pegando rodovia Depois de ter modificado o escape dela Inclusive o ronco dela ficou bem massa Ficou muito show Eu vou até ligar aqui ó Para vocês verem Ela ficou com um ronco muito bacana Eu já mostrei em outros vídeos Ó Ficou um ronco bem bacana Ficou diferenciado né Ela original Ela era uma moto bem silenciosa Claro que ela não ficou tão barulhenta com esse escapamento É só a questão de você acelerar Se você acelerar ela extremo mesmo Chegar perto do corde de giro Ela faz um barulho bem forte Mas se não Ela não faz aquele barulho que Ah é muito barulhento e tal É bem tranquilo Quanto a isso Mas lembrando Eu deixei a marmita embaixo né Se eu não tivesse deixado essa marmita Tivesse deixado Toda o cano Ela ia parecer uma CG 125 Porque é uma moto dois cilindros né pessoal Então ela não ia ficar com um ronco tão bonito Outro ponto que eu queria modificar nela Que eu acho que É bonito e não é também Mas muita gente me questionou É sobre o eliminador de rabeta Eu estou até pesquisando Porque tem um eliminador de rabeta Que a polícia Não implica tanto Que é um Um que fica ok Então talvez eu vou colocar Esse modelo aí Que vai ficar mais ok Lembrando né Ele é aquele que não se mexe Vai ter que ser um fixo né Até Pela questão Da polícia né pessoal Se ela vê um que se mexe ali Deus o livre É só Só confusão Principalmente com a PRF né A gente que anda bastante na rodovia aí Não quer confusão com a PRF Ponto positivo também É o freio dela Que é bem macio As alavancas são muito macias Inclusive eu queria colocar Uma alavanca esportiva Não vou colocar A embreagem dela Muito macia Ela tem Shift light no painel também É um ponto Bem positivo Eu não vou mostrar agora Para vocês Mas o meu está ajustado Para 7 mil giros Então seria um modo Um pouquinho mais econômico né Ela vai chegar nos 7 mil giros Vai começar a piscar Essa luzinha Para você trocar de marcha Tem como ajustar menos E tem como ajustar Para mais também E é bem bacana Ela tem indicador de marcha né Vou até mostrar para vocês Só para tirar dúvida né Indicador de marcha Velocímetro Aqui o odômetro total Tem o parcial Tem tripe A Tripe B Marcador de combustível E aqui O marcador de temperatura Ela tem radiador Essa moto né Como as motos Maiores Esportivas 600 cilindradas 1000 cilindradas Ela tem radiador também Então ela marca A temperatura certinha Lembrando que Essa ponteira esportiva A moto está sempre andando Com o motor mais quente Ela está andando Nível 3 aí De temperatura né Antes ela Estava com o motor bem frio Inclusive falhava mais Principalmente quando você ligava Inclusive Muitas pessoas Reclamaram disso na internet Mas ela é uma moto Que ela é É o mesmo esquema Que um veículo né Pessoal Que um carro Você tem que deixá-la aquecer bem Senão ela acaba falhando Acaba apagando Então Tem que deixar ela ligada Um tempo Para ela não falhar Pessoal O farol dela A iluminação também É um ponto incrível Ela ilumina muito bem Pessoal Inclusive esses dias atrás Eu não sei se eu peguei Um buraco na rodovia E ele tinha desajustado O farol E daí fui lá na concessionária E é só um parafuso Aqui por trás Não sei se vai dar para enxergar Mas ele passa Aqui no meio a chave né Você ajusta o parafuso E ele sobe E desce o farol Da moto Então Muito bacana mesmo Muito show Modificações que eu fiz nela Eu gastei R$380 No slider Que eu comprei na concessionária É o slider da Anker É o slider De protetor de carenagem E R$180 Na grade Protetora do radiador Que é algo que Fundamental Você tem que instalar Na MT-03 Porque ela vem sem Esse protetor aqui Então é duas coisas Que você tem que colocar Para ajudar na proteção Dessa moto Personalizei ela com alguns adesivos Assim meus E coloquei o escape A ponteira né Direta E agora só falta O eliminador De rabeto Eu não quero fazer mais Muita coisa nela Quem sabe eu vou trocar Essas luvinhas aqui De acelerar né Eu vou colocar Esportiva Com detalhe em azul E preto Vai ficar bem bacana Só que aqui Eu não vou trocar Pela questão Da maciez do freio E da embreagem E os espelhos retrovisores Também eu acho Muito bacana Ter uma visualização Muito boa É uns espelhos Excelentes Eu também não vou trocar Até porque O horizoma Ia ficar bonito Mas a visualização Ia ficar Bem difícil Bem estranha Então melhor não trocar Esses espelhos Até para não ter Tantas modificações Assim para a polícia Estar vindo atrás E enfim Dando rolo Porque eu quero viajar Com essa moto Quero viajar bastante Então é melhor Deixar ela o mais Original possível Só algumas alteraçãozinhas Mas que não modifica Assim por completo É só para dar um destaque Um detalhezinho a mais É isso aí então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Da moto Eu vou falar agora Para você Se vale realmente Comprar a moto Cara Se você quer economia Como muita gente Comenta aí abaixo Vai e compra uma Pop 100 Compre uma BIS Compre qualquer outro tipo de moto Você não vai encontrar Economia Numa moto 300 cilindrada Para cima Você quer economia Você vai comprar No máximo Uma 250 cilindrada Que ela faz aí Hoje em dia 32 33 km por litro Aí na cidade Mas se você quer Você não quer mais economia Você vai comprar uma 300 Mas você vai poder acelerar Você vai poder andar bem mais Porque essas motos Andam muito mais Inclusive A linha MT É uma linha especial Né É uma Uma linha incrível Uma linha muito potente Da Yamaha Pessoal Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Que eu vou estar tirando A dúvida de vocês Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Para fortalecer E é isso aí pessoal Agora eu vou tirar algumas fotos Vou tentar gravar mais algum vídeo Aqui para vocês E aproveitar que eu estou aqui Né E eu espero que vocês tenham gostado Mesmo que foi gravado De coração E para tirar todas as dúvidas De vocês pessoal Então é isso aí Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON